Dá pau, eu caso um dinheiro aqui com você como dá pau Agora eu quero ver Duas voltas em Telagos O que? O Carreira contra o Artura? Vamos postar uma Coca-Cola Não podia falar o nome, né? Tá postado então? Vamos postar um refrigerante Um bolo da Soudier, pronto Um bolo da Soudier Melhor aposta não tem Mas aí, quem pilota? Mesmo piloto, mesmo piloto, piloto os dois Beto Gréce Então, é Carreira S992.1 É... Não, é a nova É a nova 992, 992.1 992.1 992.1, carros existentes hoje em dia 992.1, estágio 2 Não, 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 não Eu falei, eu falei Você falou, estágio 2 Não, está certo, está certo Estágio 2, está certo Não, não, está certo Não sou injusto não Não, eu sei que não Está postado, está postado Eu acho que o Artura leva Vamos ver Você quer entrar na posta também? Não, deixa eu ficar fora aqui olhando